Olá pessoal, hoje nós iremos falar da Chloe, uma pudulzinha de dois anos de idade. A Chloe chegou para a gente com um histórico de coceira intensa nos ouvidos e cheiro fético. Ao exame clínico, observamos a presença de eritema, que é vermelhidão, e uma secreção escura, caracterizando otite externa bilateral. Fizemos a coleta do material e a citologia de ambos os ouvidos. Foram encontrados ácaros do gênero otodécts, fechando o diagnóstico de sarna otodéctrica. A sarna otodéctrica é conhecida como a saca do ouvido. Ela é mais comum em gatos, mas também aparece em cães. A forma de transmissão da sarna otodéctrica é feita de forma direta, através do contato de um animal com o outro, ou através de forma indireta, através dos fomos, que são potinhos, caminhas, objetos em si. Essa é uma assada não infiltrativa e ela se alimenta de linfa, sangue e cera. Ela possui uma atividade intensa, causando um prurido exagerado nos animais, podendo levar a perda de pelos atrás das orelhinhas e muita coceira e chacoalhar de cabeças. Com o diagnóstico correto, o tratamento vem sendo implantado e o paciente vem apresentando melhores significativas. Legenda Adriana Zanotto